Música Olha só como é no tacacazão aqui na Praça do Bosco Em Palmas, Tocantins Todos os domingos tem essa feira aqui com diversos tipos de comidas típicas E também a moeda tá ajudando E também tem artesanatos do Jalapão Vale a pena a pessoa vir aqui conferir esse atrativo purístico de Palmas Tocantins Essa aqui é uma comida típica do Pará E eu aprendi a comer com a... eu casei com a paraense Daí eu aprendi a comer em... fui em Belém, mas aprendi não, Marabá Marabá Aprendi a comer em Marabá Já tem uns 15 anos, né, que eu tô comendo tacacá E é muito bom, muito gostoso E é isso aí É isso aí E aí Vamos lá.